Fala galera, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Tudo susto, suave na nave, de boa na lagoa Tranquilo como o grilho, beleza galera? Aqui quem fala com vocês é o Leonardo Santos do canal É isso aí mesmo, é isso aí mesmo galera. Estamos de volta aqui no Life After, na famosa That's High, a morte alta, traduzindo para o português, a famosa DH aqui no Life After Vida, depois vamos deixar os likes aqui nessas estátuas, iniciar aqui o nosso objetivo, iniciar nosso trabalho aqui, vamos aqui galera, iniciar aqui, no vídeo anterior nós paramos aí no andar de número 20, ficamos no andar de número 20, vamos começar aqui do 21, bora lá então, a continuidade aqui na DH Deixa eu me localizar aqui, desde a localização, tem que ir até a localização, até o local marcado né, no caso, o IEM, ali, beleza, aí eu jogo esse, eu jogo esse, essa parada aqui fogo neles, 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 fogo neles fogo neles, 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 fog Esse aqui tá escondidinho ali atrás, não consigo acertar, ô tiozão, quieto aí tiozão, quieto aí tiozão, vamos queimar tudo, vamos queimar tudo, desesperou hein tiozão, desesperou hein tiozão, bateu no vento aí hein, na agonia da morte, Bom, já liberamos aqui o elevador né guys, então vambora passar aqui para o 22, para o andar de número 22, lembrando galera que tá fácil de matar porque eu estou no level, opa, abri errado aqui, eu estou no level 100 de combate tá bom guys, aqui ó, Levo 100 de combate aqui ó, eu estou no level 100 de combate, por isso que eu estou com facilidade para matar tá bom guys, você que está aí no level mais baixo, meu level furou, vai ter um pouco de dificuldade aqui para passar esses, A partir dos 20 minutos fica mais difícil, vai aumentando o level dos zombies também, de acordo com o que você vai subindo de andares, ok guys, combinado? Vamos ligar aqui os, dar start aqui nos geradores, Os geradores, Ô tiozão, Ah, vai bater na China velho, aqui não, Tiozão, Tiozão pulou com força para bater mas se deu mal hein, Ih, Vamos aí, E aqui galera? Opa essa porta não abre, estou viajando, É cá parece, Pega, tem um monte de zumbi ali velho, vou fechar a porta, vou fechar a porta, ô tio, ô tio, ô tio, calma aí né tio, eu nem cheguei, você já tá vindo me visitar, percepção boa hein, calorosa hein, abriu, abriu, vamos passar aqui, abriu o elevador, vamos subir para o andar 23, vamos aí, vamos juntos, juntos na Death High, cara, vou ter que matar com esse cara mais, eu acho que, eu acho que é, não é transmissor, eles vão quebrar, matar, eu vou abastecer a munição, colocar a munição, eu acho né, tá escrito aqui, aqui ó, transmissor, aqui ó, tá escrito ali, fim de chess, sinal, transmissor, transmissor, aqui ó, agora, eu vou parar e colocar osseis. oi, aqui ó, eu sou a alien image para ela, eu amo água obsessed com ele j распoste, não, eu não engolgo o know, vale a pena 2 anos, mas Pô, que onda é essa? Faz o Bici arrastando, velho Joga Vai quebrar a transmissora Quebra não, tio Quebra não, tio Quebra não, tio Morre, tio Rapaz Repara de novo aí Que o jogo colocou aí Pra gente, né Essa paradinha aqui Ela te dá munição, né Repõe sua munição De graça aí, não desce Só que você tem que upar a habilidade dela, né Rapaz, resolvi tá tirando a mão da minha cara Quando eu pego a metadeadora, eles vêm Ih, filha da puta Tá agarrado Porque eu tô pulando essa chama Eles sabem que a chama não alcança a luz Assim que é legal Quando eu pego a metadeadora, eles vêm Que bicho inteligente, velho Opa, velho Ah, bateu na China, velho Tá correndo pra onde, tio Tá correndo pra onde, tio Ué, deu? Não Agora deu Matou os dois gigantes Matou os dois gigantes Você tá vindo atrás de mim Você tá vindo pra trás de mim Você tá vindo pra trás de mim Mas eu não vou matar isso não Senão eu vou economizar munição Matar isso não Já deu, já deu Importante é abrir o elevador Abriu e vai embora Vamos fazer o 24, né, gás? O 24 tem que Pegar dois Agora não solta Pegar dois Dois Tem uma cama E lá naquelas janelas Presidente Evil 4 Presidente Evil 4 Tem esses carinha do machado Já as horas de ai matar Acabou a munição, tio Peraí Eu vou ir a matar Eu vou ir a matar Eu vou ir a matar Já as horas Eu vou ir a matar O tio Deu um lagzinho na morte Esse carinha Ô, rapaz Tem que pegar duas chaves, galera Duas chaves pra abrir o elevador E as chaves estão Exatamente nessas janelas Uma do lado Tá do outro Ô, tiozão Tá quieta aí, rapaz Eu ia abastecer Minhas mãos Me dando uma chadada Chá Ai, senhoras De ai matar Presidente Evil 4 Presidente Evil 4 Ei, joguinho Que joguinho é bom, hein O que que eu fiz? Nossa Vai ser burro Se não é na China, velho Ah, piorou Piorou a situação Vou abastecer aqui as armas Vamos aí Ih, morreu A outra janela é aqui Vamos, vamos dormindo Cadê o gigante? Cadê o gigante? Vou matar tudo na machadada Porra Um cutelo Ih, rá Tem mais um, tem mais um Tem mais um vindo Tem mais um vindo Ih, morreu Como é que é o nome disso, meu? Cutelo É grilhotina, eu acho Sei lá, velho Como é que é o nome disso, não? Vou pegar as duas chaves Né, galera? Agora vamos Deixa eu tomar um antisséptico Porque minha saúde tá baixa ali Provavelmente eu tô causando pouco dano Vou pegar a doze Ih, rapaz Aqui eu acho que é um bolso Um não, acho que é dois bolos aqui Hein, guys Eu acho que é dois bolos Deixa eu mudar isso aqui Isso aqui é tudo pra mudar Antes de vir, né? Mas sabe como é que é, né? Mudar na hora também faz parte A chama aqui Vou mudar o difusor ali Instaurar isso aqui É bolso, é bolso, é bolso Olha aqui, olha aqui Já foi, já foi, já foi Tem outro, tem outro Oh my God Tem que matar o jumbis Vai aparecer outro Aparece outro Tá muito a sério Tá muito a sério Rapaz, essa torreta ajuda a gente pra caramba, viu? Olha lá, olha lá Caraca, ele chegou congelando lá Ih, morreu Ih, morreu Essa torreta ajuda a gente pra caramba, velho Fiquem tristiga com ela e você toma bala Toma bala, toma bala Show de bola Opa, tem que falar com alguém? Ah, tá aberto aqui Fala com ninguém não Vamos lá se for eu andar 25, né guys? Se for eu andar 25 Opa, aqui tem que fazer um minuto Um minuto e trinta segundos Ah tá, é só matar esses gigantes Oi, oi, oi Ô filho da mãe Como ela se sentiu? Pera aí Pera aí Só tem um, né? É Prontinho Agora vamos para o 27 Vamos para o 27 Vamos pegar nossas chamas aqui Vamos trocar de arma Três Entra por aqui por causa do fogo Já saio aqui É para restaurar É para estartar os Estartar os zeradores Estou dormindo, tio Estou dormindo Estou dormindo Estou dormindo Puxilou O cachimbo caiu, tio Vai que é mole Vem, vem, vem Vem, vem, vem O que que há? O que que há? Como é o assunto? Ah, tem um gerador aqui Mas não tem ninguém aqui não? Ah, desaparece depois Não contava com a minha astuça? Ih, morreu Agora eu vou entrar por aqui Para sair do fogo, né? Olha, tem um zumbu Dormindo aqui, velho Muqueei tudo Muqueei igual gambá Dá para entrar aqui também Agora eu vou fazer uma estratégia aqui Vou jogar a torreta ali Difusor aqui E vou estartar aqui Ih, morreu Ganhei para o sal Oh, galera E agora está aberto para cá Mas a seta está mostrando para cá Ah, tem outro gerador ali Eu vou sair fora do fogo E o fogo está me queimando Eita, tudo dormindo, velho Já as horas de... Ai, malta Resident Evil 4 Parecido, né? O cenário Parecido com Resident Evil 4 Fogo queimando aqui. Tem que sair fora do fogo, né, tio? Onde está esse gigante? Está aqui dentro. Olha a estratégia, olha a estratégia. Olha a estratégia, olha. Estrategia. Estou embora tudo. A torreita nem matou, velho. Vai. É para me escapar já, né? É, está verdinho aqui, olha. Simbora. Agora 28. Deixa eu tomar um antisséptico. Deixa eu ver se eu como alguma coisa aqui. Estou com fome também, um pouquinho de fome. Alimentar aqui. Bora lá. Ah, é, abastecer também, né, tio? Se não acaba munição na hora que... Você mais precisa. Olha, dá para ver as balas lá dentro. As balas de canhão. Agora não sei o que é aqui, não, cara. Eita, é transmissor, velho. Ui, o bicho vai pegar aqui, hein. É transmissor, velho. O barulho vai ficar doido aqui na hora que eu ligar o transmissor. Ai, tem que ligar não, velho. Ainda bem que eu abasteci antes, né, velho. A pessoa só vem. Espinidão. Vamos aí. Tô com a cina na cara. Vai, que bicho, é. Agora é só matar o gigante lá, ó. Aqui na Sniper. Bem da testa, pronto, abriu aqui o elevador. Vaza. Pô, não garra não. Pô, buguei. Buguei agora. Ai, buguei na porta, velho. Nossa. Ô, caraca. Não sai, não, velho. Como é que eu faço pra sair daqui agora? Mas que desgrama. Não pode botar a moto, pode? Não pode. Caraca, velho. Como é que eu vou fazer pra sair daqui? Eu buguei. Galera, eu acho que eu vou ter que... Deslogar e logar de novo. Vai deslogar. Meu, que buguezinho chato, velho. Como é que eu saio daqui, velho? Poxa. Brincadeira, velho. Vou ter que sair. Vou ter que sair da missão aqui, que eu buguei aqui. Não tem outro jeito. Bom, galera. Vou fechar aqui a missão. Vou ter que fazer... Praticamente de novo, né? O 28. Bom, galera. Eu buguei aqui, né? Fiquei bugado aqui na... Nessa merda, essa porta aqui. Eu tive que resetar a missão e fazer tudo de novo, né? Então, bora lá. Vamos continuar a missão. Estamos aí. Vamos fazer agora o... O 29. Vamos para o 29. Bom, aqui, galera. Basicamente, tem que matar. O 29. Sai pra lá, rapaz. Acabou no salto. Agora, você já está, né? É de ninguém não, né? É um batik não, né? Vamos a subir aqui. É o esquerdo gerador que tem que ligar. O outro está lá no canto. Vamos mudar aqui. Por que de quem é? Tu vem de onde, velho? Caraca! E a porta está aqui. Agora, vamos para o andar de número 30, né, guys? Vamos para o 30. Fizemos o 29. Geralmente, quando o número é redondo, é boss. Quando o número é redondo, é boss. Eu não vou poder fazer o número 30, galera, porque eu resetei a missão no 28. Fiz de novo. Aí, só pode fazer só 10 andares por dia, tá bom, guys? Então, fica assim. Vai ficar aí para o próximo vídeo aí, né? O boss aí. Pode ver que é um boss, ó. Quando tem esse ícone aqui vermelho, significa que é um boss. Então, fica assim, galera. Esse aí foi o vídeo do Life After aqui da Dead High, né? A Morte Alta. Está produzindo aí para o português. A famosa DH, né? Aqui no Life After. Vídeo depois. Até o próximo vídeo, galera. Fiquem todos com Deus. Fui. Buggy Buggy. Bye, bye.